A água está tão morninha, nossa senhora, perguntar uma molecada aqui se a água está morninha. Sai tirando foto, tomando aquela água de coco, veja só que coisa linda vem aí à frente, no horizonte que é esse Toró, que no caso vai chover bastante daqui a pouco. Enquanto isso, vamos passeando aqui pelo calçadão e vendo como é que está o movimento. Eu vou aguardar essa chuva chegar, vamos ver se realmente vai chover. Que tem, às vezes, que fica dessa forma, bem nublado, parece que vai cair uma tempestade muito forte e acaba não chovendo, é isso que eu acho engraçado. Vai sair tirando foto, tomando aquela água de coco. Vamos passeando por essa Orla Marítima, muito linda, né? Principalmente em dia de julho, ela fica bonita demais. E a cidade também fica deserta, né? Poucas pessoas se aventuram a sair de casa, né? Vai estar passeando pela cidade. Estou saindo de casa porque estou fazendo um trabalho, né? Vou ficar em casa, deitado na cama, sentado na cadeira, sentado no sofá ou deitado, aí não tem como ganhar minha grana, né? De forma alguma. Da mesma forma é você que está aí do outro lado, né? Mas isso é uma situação de urgência mesmo, que você não pode sair de casa, para ir ao trabalho, aí pronto. O pessoal ali, ó. Acho que estão cortando o pé de água e acho que vão erguer, né? Um novo edifício aí, acredito. Não é esse outro aí, ó. Se fizesse um... Não é isso aí, né? Vai ficar atorigênico. No caso, está tendo a exposição, né? Do exército aí, do parque Dona Lindu. Caso você queira mais informações, pesquisa aí na internet, né? Exposição, exército no parque Dona Lindu, até quando vai ficar. Eu acredito que vai ficar até amanhã, né? Aos domingos. Vai ficar amanhã até umas 8 horas da noite. Uma ali parou, né? Um sinal. Ficou aquela fila de carro atrás dele. O chato de estar passeando pela ciclovia, porque quando chove ela fica alagada, como você está vendo, né? Com essas poças d'água. A pessoa evita passar pela ciclovia. A pessoa já passa para o calçadão, né? A ciclovia dá para ter mais ou menos a altura, né? Do calçadão. Para ter uma descaída por da água. É por isso que qualquer chuvinha já fica dessa forma, assim, alagada. Aí pronto. Aí é complicado, né? Para o ciclista, está passando por essa área. Putus cedo, cinco reais. Olha, é aqui já é uma lagoa. ativar a linha nem nada que deu a porra fica bonito tem um senhorzinho que ele fica tomando banho aqui ó, na maré alta o senhorzinho é corajoso demais, meu amigo nossa senhora você tem coragem de leão agora homem, tudo bom? muita água tudo na paz, rapaz amém, boa sorte aí obrigado, igualmente o dia tá lindo demais eu acho muito bonito demais, quando tá assim particularmente eu acho lindo tá caindo só aqueles pingos de água, né de chuva, claro, né muda só o nome, chuva e água é a mesma coisa porque a chuva cai do céu essa é a área da engrejinha de boa viagem acho que tá um deserto a praia tá um deserto e a engrejinha de boa viagem oxe, quem vai frequentar? a engrejinha, se é legal, é a tarde, né a partir de 4 horas da tarde vai até umas 10, 11 horas da noite, né o pessoal curtindo agora começou a chover forte mesmo caramba é complicado que a chuva atrapalha muito o trabalho dele mas isso é a natureza, né a gente não pode reclamar de forma ruim a natureza ninguém consegue controlar você menos espera, pode acontecer, né alguma ação da natureza como raio trovão mandando tempestade furacão inundação isso é toda ação da natureza mas ninguém pode estar controlando o ser humano não consegue controlar, né é isso, agora tá molhado caramba, espero que não adoeça, né é isso que eu tô mais com medo de chegar a adoecer tô aqui com o guarda-chuva, mas... tem um guarda-chuva adianta, não tem um guarda-chuva adianta, não a pessoa que tava curtindo a praia correu tudo para... o guarda-chuva adianta, não tem um guarda-chuva adianta, não tá vendo e agora deu um defeito no sinal Hahahaha Fui Estou com medo da polícia Você vê aqui a frente eu vou descer né, que tá muito bonito demais o horizonte velho, que coisa linda Meu Deus, hoje tá lindo demais velho, vou descer aqui agora E o rapaz ali vai tomar banho, nossa que coisa tão linda Tô surpreso velho, já vi né, bem nublado né, mas dessa forma não, hoje tá diferente Eita maravilha, chuva na praia Na praia só nós dois As estrelas e a lua na areia É nessa área daqui, aqui eu registrei um momento que a maré tava bem alta Aqui mesmo Tinha um silêncio que tava até em cima das pedras que eu sei logo aí Tinha uma areia Pois é, tá realmente o pessoal não vem não, por isso que é complicado Atrapalha bastante na pessoa ganhar seu dinheiro É isso que é complicado Opa, boa tarde É essa área do quiosso 32, quiosso de coco Minha água tá tão morninha, vixi nossa senhora Perguntar uma molecada aqui se a água tá morninha E aí boy, água tá morninha Eita maravilha, é bom demais O canal no Youtube é Givanilson Berg Alô Tá vendo, a água tá morninha O dia que você vier aqui, oxi, inverno Principalmente no verão A água está sempre morninha Esse que é o melhor do Nordeste, né Tomar banho de água morna é bom demais E você também não pode perder essa oportunidade, né De ver esse pessoal lá na frente tomando banho Na maré bem alta A gente vai passar por lá agora E quando tiver memória Aqui na câmera A gente vai passeando E curtindo essa chuva maravilhosa Pessoas estão aí já se organizando Vai embora Dia de hoje realmente não deu praia Infelizmente Quando eu falasse que deu praia É porque não apareceu só hoje Só o dia todo De manhãzinha até agora, né Porque nesse momento é Meu dia 15 Infelizmente hoje não deu praia, foi amigo Hoje não deu praia não, é pra ir Boa tarde É, no canal Givanilson Berg no YouTube Infelizmente hoje não deu praia A gente saiu de casa achando que não ia chover, né As previsões estava dizendo que a chuva era lá pra umas 11 horas, não foi? Uhum Quando deu 9 horas já estava chovendo É isso, é pra isso Já chegou chovendo aqui já Beleza É do Recício vocês? É, é Vázia Vázia Tá certo, gente Infelizmente eu não posso falar boa praia pra vocês, né Que não tá legal De todo jeito foi bom Deu pra curar um peixinho Se divertir com a família E sair da rotina, né É, exatamente E sair da rotina Ficar só em casa não dá certo não É isso aí Tchau, gente Posso soltar ele? Eita, isso aí É aquele frente do atleta O grande mestre Boa viagem E olha 30 Olha como fica tão escuro Tudo misturado com algas, né Sargaço Excelente demais, gente Não Não Eu não quero molhar aqui não A bicicleta não Cadê a galera que tá tomando banho ali? Ah, é aqui à frente Mas tem umas pessoas ali também tomando banho É complicado que eu tenho aqui é o crachá, né Com o nome do meu canal E o filme do YouTube O nome do YouTube Só que Tá chovendo Mas eu não quero Molhar, né Eita, ué Vai pra aí Vixe Maria Levou agora ali A São Prima, filho E é com vento Tá vendo aí Você vê que o vento é forte Essa é a ação da natureza, né Nenhum ser humano consegue controlar de forma alguma Olha só aqui Só tá tomando Heineck, né Isso aí, tomar Heineck Gastar dinheiro enquanto você tem, né Enquanto você tá vivo E eu tô aqui todo molhado Olha a circulação do menino Vixe, nossa, piora, velho Maior, mei, tá achando muito bom demais, velho Tá fazendo esses vídeos Eu gosto muito Tá passando pela cidade Tomando banho de chuva É bom demais Não lembro quando eu era criança Tomava banho de chuva Eita, graças É bom demais Aí de cá só pode tomar banho de chuva Assim Na rua No terreiro da casa, né Muito bom Aqui agora você tá lembrando, né Da sua infância Quando você era criança Fazia bastante presepada, né Tá no Saramont Num Mascarci de fim, né Não é bom Você tá sempre relembrando da sua infância, né Você que me relembrando da sua infância Você realmente Naquele momento você Virou praticamente uma criança Olha o pessoal ali Bora, boy, beleza? Tá no canal, né? Tá no canal Tá o pessoal aqui, ó Tudo agasalhado Infelizmente hoje não deu pra ele Foi não A chuvinha A chuvinha é boa, né Não pra enfriar o clima Tava muito quente É Qual o nome do amigo? É, Maurício Eu sou seguidor do canal Obrigado, obrigado mesmo É aqui do Recife, é? É de Recife Ah, e a família toda aqui reunida É Quer falar o nome de vocês? Renan William Gerlano Beleza, gente Prazer Prazer é meu É, vou demais Mas banho de chuva O cara relembra quando eu era criança Mas bastante banho de chuva É Exatamente Tá certo Tchau, pessoal Igualmente E com Deus E é isso aí, gente Temos aqui passeando Olha aqui a área que tem bastante algas É, algas demais, né Tá vendo? Vamos curtir a natureza Daqui a pouco ela está extremamente alta, gente Dois horas da tarde Olhei no mato Aqui é mais relaxante Quanto ela está por aqui Espero que eu não adoeça, meu amigo Torça aí por mim, né Pra eu ficar bem Pra amanhã Trazer novos vídeos pra você Eu passei muito por aqui Vamos passear pela Orla agora Temos que dar uma olhadinha, né Pra ver Como é que vai ser o dia Vai ser um dia de chuva Vai ser um dia de sol, né Pra você poder realizar o seu conteúdo Água de pouco aí Tem de ser Dez de dia Você quando começa a ficar conhecido Realmente você não tem mais privacidade, né Mas você quer privacidade Aí você não tem Aí que pré é sem barreira Pessoal que tem deficiência física Aí eles vão tomar banho, né No mar Mas só quando a malha está baixinha, meu Aí pode ir Tá tomando banho Só que tem deficiência física Aqui é o quiosque 07 dos guarda-vidas Aqui, isso aqui é água de chuva mesmo Não é água de esgoto, não É água bem limpinha, bem branquinha A nossa amiga aqui vende almoço Tá muito anos, 25 anos E aí, homem, tudo bom? Você ouviu o vídeo? Beleza Boa sorte aí, vici Oi, tudo bom? Eita Aqui, meu olhado igual um cinto, velho Deixa eu nem vou me falar Espero que eu não esteja caindo algo aqui no microfone Pessoal do vôlei De praia, não para não Só pra ir Estou vendo bastante O pessoal ainda está ali É, não pode parar não Você que não gosta de um esporte E eu achei Eu achei que ficou E aí Eu acho que o Tegue é algo que aconteceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é um bada-chuva do rapaz, um bada-chuva grande da f*** é enorme ai ai, aqui está o criador desse conteúdo de hoje, né estou aqui todo molhado, igual um pinto, né mas realmente foi muito prazeroso demais estar realizando o conteúdo de hoje no dia 20 de abril de 2024, né meu dia 20 da tarde deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor meu dia 27 da tarde muito bom, está aqui todo molhado, dá pra ir olha a situação do ônibus meu Deus por isso que eu falo, né faça uma coisa que você gosta mas se não dá pra você fazer uma coisa que você gosta faça de tudo para você trabalhar em uma coisa que você gosta, né a galera aqui faz entrega para o aplicativo, não para não, também não e aí homem, tudo bom? que maravilha que é o seu nome? é Cícero é Cícero, né do Recife é, é aqui que vem você, mano ah, obrigado prazer em mim, rapaz prazer em mim é, hein, rapaz tá tudo bomzinho, né tá tudo bem, graças a Deus tá aqui, né é piedade, aquelas coisas olha só o meu cícero aí, ó tá no trabalho na correria, né tô, chegou no lugar do trabalho beleza É um prazer imenso que a gente já foi aqui Prazer meu, na hora Eita, mano Nosso amigo que está ali na correria, nós já voltando agora do trabalho, né? Eu voltando do trabalho e eu estou trabalhando agora Quando estiver chovendo, eu vou filmar, né? E aí, tudo bom? Olha o pessoal aqui, ó Esse frio, estou prestes no caldinho Vambora Exatamente, é bom demais E qual o sabor que tem? Tem bombol de camarão, creme de peixe, feijão e um curulú E aí, camaradinha Estou vendo o ovo, acessando o chá Vem caprichadão Beleza, bom evento aí, sim Tem beijo, é isso? Alô Eita É, completando já meia hora já de passeio Finalizar, né? Cheio aqui na área da padaria Atrás da padaria tem um bom restaurante Tem um wi-fi também aqui na aula marítima Temos vários pontos do Recife, né? Em partes, traças Agora tá bom demais, né? O primeiro não era assim não, pô Agora tá melhor, ponto positivo E aí, cara, tá bom demais, né? E aí, cara, tá bom demais, né? E aí, cara, tá bom demais, né? E esse passeio eu vou finalizando por aqui né, foi tão bom o passeio aqui pela hora marítima de Recife né Quero saber a sua opinião né, se você tem essa coragem de estar passeando pela cidade Em dia de chuva né, se molhar todinho assim como eu estou todo molhado Mas realmente valeu a pena fazer o passeio né Você fazendo uma coisa que você gosta é a melhor coisa que tem Você faz com todo prazer né Se você for uma coisa que você não gosta, você fica todo assim, com mal gosto, fica todo diferente né Do que uma pessoa normal, mas é bom demais E agora realmente, ela engrossou com força mesmo, ficou muito mais forte a chuva né Não sei como é que está o bairro de Boa Viagem, não sei se está alagado em alguns pontos Tô com vontade de dar uma passeadinha e ver se está alagado É, vou fazer isso mesmo Gostasse do passeio de hoje né Deixa aqui embaixo um gostei, que é um like né Ajuda bastante esse trabalho a divulgar para mais pessoas Certo? Abraço e até em breve Tchau Tchau